Galera, eu sou Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. E pessoal, nós sabemos, nós que trabalhamos no departamento pessoal, que esse mês de julho foi muito tenso. Isso porque a MP 927 foi aquela MP que fez a prorrogação do FGTS dos meses de março, abril e maio. E essa MP, ela dividiu esses meses em seis parcelas. E a primeira parcela dessas seis, ela venceria agora em 7 de julho. O problema é que, como tudo que a Caixa, que envolve a Caixa, deu problema na emissão dessas parcelas. Então as empresas, elas queriam emitir, mas não conseguiram. E aí, a Caixa, ela vem por meio de uma nota oficial, ela vem reportar esse assunto, só que minimizando esse assunto. Ela disse o seguinte, em razão do massivo volume de acessos a essa ferramenta, concentrados em determinados períodos do dia, a Caixa observou instabilidades no portal em alguns horários. Pessoal, é que nós vemos a desfaçatez, a sem-vergonhista Caixa, de falar uma coisa dessas. Eu posso garantir que eu, por exemplo, entrei em diversos horários, de vários dias, não só de dois dias antes, e nunca tinha conseguido. Sempre dava problema. E ela fala assim, em razão de minimizar os impactos das instabilidades observadas, a Caixa disponibilizou alternativas que permitiram aos empregadores o acesso às guias de arrecadação, em tempo hábil. Será que foi mesmo? E ela diz o seguinte, entretanto, tendo em vista que um pequeno grupo de empresas relatou a impossibilidade de recolhimento até a data de vencimento, isso aqui é a maior cara de pau, pessoal, um pequeno grupo, várias e várias empresas e vários escritórios, eles falaram, reclamaram, né? Inclusive, várias instituições entraram com processos contra a Caixa, porque as empresas queriam pagar, mas não conseguiam emitir. E o resumo da ópera é que ela disse, a Caixa disse que a partir do dia 24 até o dia 31, quem não conseguiu emitir a primeira parcela, pode emitir sem juros e sem multa. Sendo que a partir de 1º de agosto, aí essa primeira parcela terá incidência de juros e multas desde 8 de julho. E aí, pessoal, vocês me perguntam, em onde que vamos emitir isso? Então, aquele site que a Caixa criou para o parcelamento, ele nunca deu certo, né? Então, o jeito mais fácil, que eu vou dizer para vocês, é aqui na conectividade ICP. Venham na conectividade ICP, aqui tem a parte de regularidade de FGTS. Se você clicar aqui em parcelamento contratado, ele vai pedir o certificado digital e vocês vão ver as 6 parcelas discriminadas. E aqui na regularidade, você gera essas parcelas. O problema é que, novamente, a Caixa está apresentando algumas instabilidades. Então, em alguns momentos do dia, não está aparecendo essa parcela para ser gerada. Pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima!